Olá, meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra. Vamos às notícias, informações do Flamengo. Vamos estar comentando aí, nação, sobre muros da gávea pichados. Vamos estar falando sobre protestos aí que estão rolando, tá? Vamos estar conversando aí também, nação, sobre a situação do Paulo Souza, né? Que chegou ao Flamengo, chamou ali Gabigol, Bruno Henrique para conversar. A gente vai estar trocando uma ideia sobre isso. Vamos estar trocando uma ideia também, nação, sobre a questão da imprensa, que já está detonando o cara. É um negócio inacreditável. Então, meu querido, assiste o vídeo completo para você ficar por dentro de tudo. Se inscreve no canal. Tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscrever-se. Logo aqui, logo aqui embaixo mesmo. Se inscreve no canal. Quando você se inscreve, você ajuda demais no crescimento do canal. Se inscreveu? Então vem comigo, Rubro Negro. Vamos às notícias do Flamengo, meu querido e rapaziada. Ontem teve jogo do Flamengo na Copinha, hein? Flamengo e Oeste. Começou às 15 para as 10 da noite. Oeste abre 1x0. Abriu 2x0. Abriu 3x0. O Twitter virou loucura. O Facebook virou loucura. Uma chuva de críticas à diretoria do Flamengo, dizendo que desfalcou o time para jogar carioca. Não deixaram nenhum técnico. Por que isso? Por que aquilo? Foi uma loucura. Meus amigos, já tinha até página de meme. Ah, por que a base do Flamengo? Cadê a base do Flamengo? Porque não sei o que. Aquela tal de dissola lá. Passou um tempo. 3x1. 3x2. 3x3, meu querido. O Flamengo empatou o jogo, meus amigos. Um jogo simplesmente emocionante. Um gol de costas, rapaz. Se eu não me engano, foi do Cássio, foi do Mateusano, do Cássio Cássiano. Uma loucura. E aí todo mundo... Gente, vamos lá. Resumo da partida. Os gols do Flamengo foram do Vitor Hugo, do Mateusão e do Cássiano. E o Flamengo se classificou para a próxima fase em primeiro do grupo. Só que eu quero dizer uma mensagem bem clara para vocês aqui. Eu quero vencer a Copinha? É claro que eu quero que o Flamengo vença a Copinha. Eu quero que o Flamengo vença até o campeonato de Cusper à distância. No entanto, vamos parar para pensar. Qual é a função das categorias de base do Flamengo? Revelar jogadores para o profissional. Depois de revelado para o profissional, se for um bom jogador, além de ceder a sua qualidade técnica para o profissional, ele cede dinheiro para o profissional. Essa é a função hoje das categorias de base. E por isso que o Flamengo tem um time forte. Porque consegue vender bem as suas joias da categoria de base. Não fosse isso, seria difícil. Essa é a função da categoria de base. É legal vencer título? É legal. Mas ela, a principal função é servir ao profissional. É formar jogadores para o profissional. Então a prioridade, gente, sempre vai ser o time profissional do Flamengo. Ah, vai ter que ir para o profissional. Vai para o profissional. Independentemente da competição de base que estiver disputando. E aí, meus amigos, eu boto a seguinte reflexão na cabeça de vocês. O Corinthians tem 10 copinhas. 10, meus amigos. Quem o Corinthians revela? Me diz aí. Ah, porque teve o William, teve o Marquinhos. Mas são exemplos distantes. A Pedrinho, o Flamengo revela Vinícius Júnior, Paquetá. O Muniz está jogando muito bem lá na equipe do Furran. E vende esses jogadores por um valor gigante. Então, gente, vamos ser um pouquinho mais de cabeça. A função da categoria de base é formar jogador. Vencer a competição é consequência. O Flamengo agendou dois amistosos antes da estreia do Campeonato Carioca. A equipe sub-20, comandada pelo técnico Matias, irá enfrentar o Novo Iguaçu nos dias 15 e 20 de janeiro. Então, fica atento aí que vai ter jogo do Flamengo antes da estreia no Carioca, dia 26. Fisioterapeuta pede demissão do Flamengo. Está aqui. Após o técnico Fábio Matias deixar a disputa da Copinha para dirigir o Flamengo no início do Carioca, fisioterapeuta pediu demissão do clube. Tá, meus amigos? A gente está falando aí do Diego Paiva. Diego Paiva pediu demissão do Flamengo. Ele que era fisioterapeuta do clube. Ou seja, mais um jogador aí. Mais um jogador, não. Mais um membro da comissão técnica do Flamengo que sai do Flamengo. Agora, meus amigos, a gente vai estar entrando aí nessa pauta da imprensa, né? Que simplesmente está detonando o Paulo Souza aí nos programas de televisão, né? As críticas, elas são direcionadas aos pedidos do Paulo. As regras que o Paulo Souza colocou no CT. De, ó, quando estiver comendo, não mexer no celular. Em vez de chegar às 10 da manhã, chegar às 8 da manhã. O ponto biométrico. O jantar após o jogo no Maracanã. Ter que tomar café no CT. Todas essas regrinhas têm dado um bafafá danado na imprensa. E eu, sinceramente, meus amigos, não entendo o porquê. Eu não entendo. Sabe por quê, meus amigos? Quando você trabalha numa empresa de alto rendimento. Flamengo não é uma empresa, é um clube associativo. Mas é um ambiente profissional de trabalho. Todo ambiente profissional de trabalho, vocês têm as regras. Os jogadores são muito bem pagos. O ambiente de trabalho é excelente à estrutura. São pagos em dia, sem atraso. Então, no mínimo, o que esses jogadores precisam fazer é seguir as regras do novo chefe. E o novo chefe se trata de Paulo Souza. O Portuga. E toda a sua equipe. Entendeu? E aí o Pascoal vem na ESPN e fala, não, porque com essas regras aí, né, essas regras impostas aí, daqui a pouco ele vai cair que nem o Tiago Nunes no Corinthians. Aí chega o Sormani. Não, porque ele tem que respeitar a cultura brasileira. Não se faz isso no Brasil. Por que isso? O João Guilherme dá uma cortada lá no Pascoal no programa. E vários outros jornalistas aí andam comentando isso. Há quem diga até, se eu não me engano, foi o Calo Ribeiro, que vai ser puxado para os jogadores do Flamengo ter que sair seis da manhã pra treinar às oito da manhã. Meus amigos, bem-vindo à realidade da maioria dos brasileiros. Seja bem-vindo. E, ó, além de ter que sair de casa às seis da manhã, às vezes muito antes do que às seis da manhã, o trabalhador brasileiro, ele pega trem lotado, ônibus lotado, BRT lotado, todo mundo assim, ó. Entendeu? E o jogador, ele sai no seu Porsche, na sua BMW, anda naquela pista boa, entendeu? Da Barra da Tijuca, do Recreio, aí depois vai ali, mora tudo pertinho do Ninho do Urubu, tudo próximo do Ninho do Urubu. Aí você vem com a maior cara lavada, falar que vai ser, é ter que sair às seis da manhã, vai ser puxado para os jogadores do Flamengo. Ah, faça-me o favor, viu? Faça-me o favor, entendeu? Olha, sinceramente, cara, o Caimota trouxe uma informação que o Paulo Souza teve uma conversa em particular com o Gabigol, Bruno Henrique e Pedro. O que eles falaram nessa conversa, a gente, né, ainda não sabe. Será que ele vai botar os três ali para, ó, quero vocês três jogando juntos aqui, enfiado. Vamos ver o que vai rolar aí. O Vene Casagrande traz a informação que os jogadores gostaram bastante do primeiro treino dado pelo Paulo Souza, teve muita cobrança e um clima super positivo. O membro da diretoria do Flamengo diz que eles estão sentindo uma energia muito boa com o Paulo Souza e toda a sua comissão técnica. Segundo o jornal Globo, os resultados dos exames físicos e clínicos constataram que os jogadores do Flamengo estão fisicamente acima da expectativa do departamento médico após as férias. Com isso, os atletas irão precisar de menos tempo para chegar à forma física ideal ou sem a informação aí do Marcelo Neves. Ou seja, os caras são profissionais, trabalharam durante as férias, se preservaram de certa forma, não fizeram loucuras, por mais que estivessem liberados a isso. Mas são jogadores de bola profissionais e estão com a forma física lá em cima. Vai demorar menos tempo para atingir o auge, para começar a temporada de 2022. E o Atlético Mineiro, meu querido, está passando vexame atrás de treinador, atirando para tudo que o Flamengo já tinha cogitado. Não acertou em nenhum alvo, Carvalhal não vem, Jorge Jesus não vem, Marcelo Berizzo não vem, Eduardo Berizzo, sei lá, não vem. E aí, parece que Renato Gaúcho vai assumir o Atlético Mineiro. Vamos aguardar as cenas desse próximo capítulo aí, meu querido. Vamos chegar sem técnico na final da Supercopa, hein? Ó, vamos lá. Informação do Lancinete. O lateral esquerdo Ramon do Flamengo, além de ter uma sondagem do Benfica de Portugal, que eu comentei aqui ontem com vocês, recebeu sondagem também do Granada, da Espanha, e do Básio, da Suíça. As conversas estão em estágio inicial e os clubes estão cientes da multa do jogador de 50 milhões de euros, o que dá mais ou menos 320 milhões e 300 mil reais, meu querido. Não é grana pra chuchu, mas não acredito que vai ser vendido por isso tudo da multa. Se trata de um lateral, vamos ver aí o que vai surgir de proposta para o Ramon. E nação, novamente os muros da Gávea foram pichados, meus amigos, né? Na verdade, ontem os muros do Nidrumu haviam sido pichados. Lá o tal do P12, que ninguém sabe quem é. Será que é o Paulo Souza? Brincadeira. Ninguém sabe quem é o tal do P12. Foi lá e pichou, mas elogiando, estamos com você, mister. E picharam hoje um muro da Gávea escrito Fica Marcelo Vido, fora Guilherme Kroll, FD. E aí vocês já sabem qual que é o resto que está escrito no muro, né? Dessa sigla aí, né? Falando da mãe do companheiro Guilherme Kroll, né? Será que foi o P12 que pichou também? Será que não foi? Enfim, sei, meus amigos, está uma treta danada nos bastidores da Gávea por conta disso, né? O Kroll, que é o vice-presidente de Esportes Olímpicos, quer demissão do Marcelo Vido, que é diretor executivo de Esportes Olímpicos, que por sinal tem um trabalho maravilhoso nos Esportes Olímpicos, conquistando títulos e medalhas nas Olimpíadas aí, né? Um trabalho que vem desde 2012, 2013. Muita gente no Flamengo não quer demissão dele. Dizem que o Luandinho está inclinado a demitir ele, mas nesse momento ainda não tem uma decisão. Vamos ver aí o que vai acontecer, que a torcida está revoltada com essa situação aí. E na São Rubro Negra, o telão solicitado pelo técnico Paulo Souza foi instalado mais tarde. Foi instalado, na verdade, já está tudo certo. no CT do Flamengo, no CT Ninho do Urubu, pediu o Paulo Souza. Está lá, Paulo Souza, o telão para você trabalhar e formar um time muito competitivo para essa temporada de 2022. Tá, nação? Vamos ver aí o que vai rolar aí. Também foi motivo para debate, para bater no Paulo Souza, o que a imprensa utilizou aí, né? Uma coisa assim, absurda o que acontece, né? É mais para ele corrigir, né? Taticamente o time ali, movimentos táticos ali, diretamente do campo, sem precisar ter que ir lá dentro, ligar a TV, então, para resolver essa situação, tá? Essa eu vou, então, aquele projetor, né? Essa foi a notícia e informações do Flamengo. Meu parceiro, se inscreve no canal, aciona o silo e amassa o like. Me segue no canal 2, me segue no canal 3 também. Tamo junto. Saudações de Brunegas. Saudações de Brunegas.